Muito bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua Onda Oeste 100,3. Lembrando que nós estamos ao vivo, a partir de agora, pela MAP TV, pela Link TV Brasil, em 100,3 aí no seu rádio e também pelo nosso site, ondoestfm.com.br. Eu sou a Marisol e nós vamos, a partir de agora, conversar sobre o nosso programa Mulheres, né? Esse programa vocês já conhecem, eu recebo aqui todas as semanas uma mulher empoderada, maravilhosa, dona de si e muito inspiradora para contar a história delas para vocês. E a minha convidada de hoje é a Amanda Oliveira. Ela é empresária com foco no desenvolvimento pessoal e empreendedorismo feminino, dona da empresa Incorporar Future e ela está aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente inspirar outras mulheres. Muito bem-vinda, Amanda. Bom dia! Bom dia, Mari. Bom dia, mulheres amadas que estão nos assistindo aqui, vão assistir esse programa. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui, compartilhar conhecimento com essa mulherada, né? É verdade, né? O prazer é todo nosso, viu, Amanda? Fica à vontade. Nós vamos bater um papo aqui, o pessoal de casa já sabe, é mais um papo do que uma entrevista. A gente gosta de deixar todo mundo à vontade. Então, ó, você que está em casa, convida aí as mulheres que você conhece, manda aquele WhatsApp para a família, fala, liga lá a TV agora que você não vai se arrepender. Esse programa vai ser ótimo, maravilhoso. Vamos começar. Amanda, você é daqui de Piuí mesmo? Não, não sou daqui de Piuí. Eu sou nascida no Cerrado Mineiro, Alto Paranaíba. É, Carmo do Paranaíba. É uma cidadezinha que fica ao lado de Patos de Minas, patrocínio. Solteira. 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 Sem filhos. Empresária, empreendedora, né? Minha família toda de lá. Nasci lá naquele, sabe, naquele lugarzinho pititinho. Sim. Onde nós somos doutrinadas a nascer, crescer, casar, ter filhos e seguir a vida assim, né? Sim. E aí, como que você começou todo esse seu processo de desenvolvimento? De saber, não, você sempre foi uma mulher assim, à frente, que gostaria de fazer alguma coisa por você mesma, sozinha? Ou isso foi se dando de acordo com o que foi acontecendo na sua vida? Não, eu sempre, eu sempre estive à frente do meu tempo, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Eu nunca trabalhei pra ninguém, nunca. Eu nunca aceitei isso na minha vida. Eu sempre quis mais, né? Eu, quando eu tinha 16 anos, o meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal da minha cidade, de Carmo do Paranaíba, e eu entrei lá naquele banco e comecei a trabalhar, né? Eu tenho 34 anos e naquela época, com 16 anos, trabalhar no banco era uau! Com certeza! Era assim, pessoas lutavam tempos para entrar no banco e eu acabei ganhando uma vaga ali, caí ali de paraquedas e eu entrei dentro daquele banco e tinha que seguir as regras e fazer o que era pra ser feito e pronto. Não desmerecendo quem trabalha em banco, né? Porque hoje a minha empresa, a gente usa grande parte dos bancos aí, mas eu olhei e falei, não, é isso que eu quero. Eu nasci para ser livre, eu preciso, porque, veja só, eu vim de uma família humilde, mas os meus amigos eram todos de classe social maior. Então, eu me questionava, eu quero ter o que eles têm, eu quero viver o que eles vivem, eu quero ser o que eles são. Eles vão para a praia todo ano, eu não. Eles estudam em escola particular, eu não. Eu quero o que eles querem. Então, eu preciso fazer algo que as pessoas não fazem, que é o que eles estão fazendo. Porque nós não conseguimos, mulheres principalmente, mudar a sua perspectiva de vida, seus resultados, se você fazer o que todo mundo faz. É verdade. Com certeza. Então, logo ali, com seis meses, eu sentei na mesa, desci a escada, cheguei ali na minha gerente e falei, olha, eu quero demissão. Com 16 anos. Ela, por quê? Eu falei, não, eu não quero mais trabalhar aqui. Que corajosa, né? É, e os meus pais choraram na época, né? Mas logo eu me identifiquei que eu precisava fazer alguma coisa. E eu pedi demissão do banco para vender trufa na rua. Olha só. E aí todo mundo falava assim, Amanda é uma louca. Mas eu sabia, pelo menos vendendo trufa, eu tinha controle do meu dinheiro, eu tinha controle da minha vida, dos meus horários e eu estava fazendo aquilo que eu acreditava como verdade para a minha vida. Isso é maravilhoso. Amanda, você esteve aqui na rádio durante a semana, a gente conversou bastante sobre a pauta desse programa e tal e você falou que uma das coisas muito importantes na mudança de vida de alguma pessoa é o desenvolvimento pessoal. O que é o desenvolvimento pessoal? É o primeiro passo, na verdade. É impossível uma mulher ou até mesmo um homem, tá gente? É para pessoas mesmo, desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, ele é o sistema que trabalha todas as áreas da vida de uma pessoa. O que são todas as áreas da vida de uma pessoa? Começa lá no espiritual, conjugal, financeiro, emocional, profissional, saúde, bem-estar, saúde física, saúde mental. Então é uma roda. Então o desenvolvimento pessoal, ele trabalha esse círculo em cada área e fecha lá em cima com excelência. Se você não trabalhar todas as áreas da sua vida, você nunca vai prosperar, você nunca vai conseguir empreender e entrar no mercado e permanecer, nunca vai transformar a vida. Desenvolvimento pessoal é. Desenvolvimento pessoal é o sistema, é a habilidade de tirar de dentro de você o que você tem de melhor, aplicar na sua vida e na vida de outras pessoas. Porém, somente tem acesso a esse tipo de conteúdo quem tem muito dinheiro, quem está ali. Eu falo isso para vocês porque eu precisei investir nisso para chegar aqui e hoje eu sento em mesas com mulheres super empoderadas, multimilionárias, bilionárias. Eu posso até citá-las aqui. Mas se você não aprender o que é desenvolvimento pessoal, você não avança na vida, não tem como. É impossível. E o que a gente deve observar quando você quer ver o nível do desenvolvimento humano de um determinado grupo, por exemplo? Comportamentos. Entendi. Porque assim, por exemplo, você quando você faz um evento, você recebe muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. E você consegue analisar todas as nuances ali de cada um deles? Absolutamente. Porque o que acontece, Mari? Nós somos a média das cinco pessoas que você convive. Você é a média das cinco pessoas que você convive. Você quer saber como está a sua vida profissional, sua vida pessoal, a sua vida empresarial, a sua vida no seu trabalho com o seu chefe, com o seu marido, com a sua esposa, com quem for. Você vai pegar um caderno. Essa é uma ferramenta muito importante, viu, gente? Anota aí pra vocês aprenderem. Isso é muito bom. Vamos lá, pessoal. Você vai pegar um caderno e vai colocar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira e vai todos os dias você vai anotar as pessoas que você está encontrando, que você mais lida na sua vida. Então, segunda-feira, encontrei com fulano, fulano, fulano. Põe os nomes. Terça-feira, o mesmo processo. Quarta-feira, o mesmo processo. Chegou na sexta-feira, você vai pegar as pessoas que você mais encontrou durante a semana e vai tirar elas ali do caderno e vai olhar a vida delas. Você pega o telefone e liga. A sua vida emocional está igualzinha a delas. A sua conta bancária está igualzinha a delas. Isso é científico, tá, gente? Isso é neurociência. Que loucura. Nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Por isso, a ambiência em que nós vivemos e as pessoas que nós conectamos são de extrema importância para os nossos resultados. Se você anda com gente depressiva, logo você vai ser depressiva. Se você anda com uma mulher de sucesso, logo você vai ser uma mulher de sucesso. Isso chama contágio social. Quer um exemplo fácil? Só para a gente encerrar aqui. Já viu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de academia. Vou falar de homens que é uma pegada maior. O cara é magrinho e começa a andar com os marombeiros. Daqui a três meses ele está marombeiro. E o cara, ele é marombeiro. Aí, de repente, ele muda o ecossistema dele e começa a trabalhar lá na fazenda. Aí, daqui a três meses, ele já está andando de cavalo e já deixou a academia. É o sistema. Então, as pessoas que você, mulher, convive, ditam os seus resultados. Isso é muito interessante. É, então, isso chama ecossistema, tá, gente? Então, no seu ecossistema, você precisa observar o comportamento das pessoas. Se essa pessoa... Ah, a Mari, a Mari... Vou dar um exemplo real. A Mari é uma pessoa que sorri muito. Logo, eu quero estar perto dela, porque eu sou analista comportamental. Então, eu identifico isso nela. Eu identifico que ela sorri muito. Então, logo eu quero ficar perto dela. Mas, chegou uma pessoa perto de mim e começa a reclamar. Reclama do café, reclama do sol, reclama da chuva, reclama da roupa, do sapato, da padaria. Tá eliminado da minha vida imediatamente. Não permanece nem 30 segundos, nem 30 minutos. Não tem como. Porque logo eu sei que se ela ficar perto de mim mais de 24 horas, é 24 horas para o seu cérebro captar o comportamento dela e começar a repetir. Nós repetimos o comportamento. Só 24 horas. É rápido. É muito rápido. É muito rápido. Num prazo, então, de 21 dias a 90 dias, você pega de cheio. É, velho, você falou aqui de 21 dias. É verdade aquilo que dizem que o que você consegue fazer durante 21 dias ininterrupto vira hábito na sua vida? É verdade. Absoluta. O psicólogo, ele fez testes nisso, né? Freud também estudou bastante isso. E aquilo que você consegue fazer por 21 dias, né? Sem interrupção e em excelência, vira hábito na sua vida. Porque nós não conseguimos, Mari, isso é muito importante na vida, principalmente, de uma mulher. Nós não conseguimos fazer o que a gente, às vezes, sonha. Não é porque nós não queremos, é porque nós não temos o hábito. Por exemplo, uma alimentação correta. Eu, Amanda, se eu pudesse sentar na mesa, eu queria comer bolo de chocolate 24 horas. Mas eu criei o hábito de me alimentar correto. Eu falei, não, se eu quero ser uma mulher que vou inspirar outras mulheres, se a minha empresa ajuda outras mulheres, eu preciso representar isso. Então, o que acontece? É hábito. Aquilo que você consegue fazer de 21 a 90, entre 21 e 90 dias, é o tempo que o seu cérebro gasta para reprogramar uma nova ideia. De 21 a 90 dias, você consegue fazer, acabou. Você não vive mais sem. Você logo vai criando hábitos. Eu não sei que você muda o ecossistema. A Mari está aqui, aí ela, de repente, aprendeu todo o desenvolvimento pessoal aqui durante 21 a 90 dias. Está conectando. Mas aí a Mari pega e muda para outro país. Aí lá, ela muda totalmente os hábitos dela. Aí muda. Então, compreenda, só para me fechar aqui, que as pessoas que você convive, o meio em que você está, estão ditando seus resultados. Muito importante. Pessoal, vamos soltar uma música aí e a gente volta rapidinho. Você já viu que tem muita coisa boa por aqui hoje, hein? De volta com o programa Mulheres. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a minha convidada é Amanda Oliveira. Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. E durante o intervalo eu descobri que, gente, é muito importante isso. Então, eu vou continuar mais um pouquinho no assunto, tá, Amanda? Vamos lá. Eu gostaria de saber qual a importância do desenvolvimento humano nas empresas. É cultural. É 100% importante o desenvolvimento humano nas empresas. A empresa, na verdade, ela não existe sem desenvolvimento humano. Tanto que existe o RH, recursos humanos. O que o brasileiro fez? Ele foi ali e trocou o nome. Desenvolvimento humano por recursos humanos para criar uma profissão X. Mas é a mesma coisa. Tanto que existe o psicólogo que vai ali dentro da empresa e trata as dores da empresa. Por quê? Porque o desenvolvimento humano, ele deve ser aplicado, deve ser uma ferramenta criada dentro da cultura da empresa. Lembrando que cultura, gente, é aquilo que você fomenta dentro da sua empresa e faz perdurar por longos anos, né? Que vai ser até quando você partir e deixar o seu legado aqui. Então, isso é muito importante. O desenvolvimento humano, ele trata as emoções desde o dono até os colaboradores. Por quê? A empresa não vai à falência. O que vai à falência são as emoções do dono. Porque se a cabeça do dono não pensa, ela não tem condições psicológicas mais de montar uma estratégia, de ver um recurso, de gerar uma solução, a empresa desmonta. Mas ela não desmonta porque ela foi à falência. O que foi à falência foram as emoções do dono. Logo, eu tive essa semana isso aqui em Piuí. Pessoas estão fechando lojas porque estão entrando em depressão. Olha só. E quando você começa a tratar o desenvolvimento humano e tal, isso também atinge a família das pessoas? 100%. É? 100%. Mari, a nossa família é aquilo de comportamentos que eu falei. Veja só. Vou trazer um exemplo rápido aqui que a gente até estava falando aqui no intervalo. Nós mulheres, a mãe vai lá no domingo e faz frango, feijão, frango, tutu, macarronada e angu. Aí a filha mulher casa, aí no domingo ela faz frango, tutu, faz a mesma comida. Aí a filha dela casa e faz a mesma comida. Aí daqui três gerações, a neta da Mari vai falar assim, aprendi com a minha... Nossa, vou fazer um negócio pra ser amor. Aprendi com a minha avó. Aí vai pulando esses comportamentos. Logo dentro da minha família, eu tenho os mesmos comportamentos dos meus pais. Então não precisa julgar os seus pais. Eu vejo muita gente falando, ai, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, meu pai fez isso. Eu tô aqui pra te falar como especialista em inteligência emocional. Você é igualzinho os seus pais, igualzinho as pessoas que te criou. Não existe a menor chance de você ter um comportamento diferente desse. Então quando eu mudo o meu comportamento, eu consigo mudar o comportamento das outras pessoas. Se eu dou um bom dia pra Mari, ela vai me devolver um bom dia. Mas se eu mando ela ir a merda, entre aspas, aqui, ela vai falar assim, foi você. Então começa a olhar pro seu comportamento. Como que você está reagindo dentro da sua família? Como que você trata seus pais, seus filhos, seu marido? Ai, o meu marido é um... Meu marido é ridículo, porque existe muito isso no mundo feminino. Ai, o meu marido é um egoísta, mas peraí. E você? Como você age? Como que você age? E esse processo é fácil de mudar? Ou ele é dolorido, assim, quando você vai... Porque a mudança, o que você está dizendo, é que a mudança depende primeiro de nós, né? A gente muda a gente e com isso as relações em volta da gente vão se adaptando e vão mudando também. Essa mudança é fácil de acontecer? Quando a gente pega uma semente e nós plantamos ela na terra, nós precisamos regar. Precisa de colocar água pra que essa semente vire uma planta. Logo depois essa plantinha vai crescer, vai vir a florada. Na época da florada a gente precisa cuidar com mais carinho ainda, né? Porque se abortar as flores não vem o fruto. E depois vem o fruto e aí é a época de colher. Assim é o processo de desenvolvimento humano. Isso é muito bíblico. Na Bíblia, Abraão, Moisés, José do Egito, Sansão, Jesus Cristo, todos eles passaram pelo deserto. Dentro desse deserto foi o processo em que eles se desenvolveram para se tornar grandes homens. Então, nós, quando você escolhe viver o desenvolvimento humano, você vai passar pelo seu deserto. Você tem que enfrentar... Qual que é o seu deserto, Mari? São as suas dores. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil é muito escasso o nível de conhecimento em termos de cristianismo, de Jesus Cristo. É aplicada uma Bíblia, né? Aqui onde as pessoas leem ali, pregam aquilo e passam aquele ensinamento. Mas para os judeus, né? Lembrando que os judeus são donos aí de 70% do planeta Terra. Apesar deles terem sido extintos praticamente aí. Milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Eles ainda são donos de parte do mundo. Mas por quê? Porque os judeus são pessoas extremamente inteligentes. Quando Deus falou para Abraão assim, ó. Abraão, deixe a sua parentela e vai. Em hebraico, significa lesh lehah. Deus falou para Abraão. Abraão, lesh lehah. Lesh lehah é vai para dentro de si mesmo. Significa entre para dentro de você mesmo. Então, às vezes, as pessoas aqui no Brasil interpretam assim. Nossa, Abraão foi chamado para deixar a família dele. Eu tenho que deixar a minha família aí. Não. Gente, é lesh lehah, tá? Isso em judeu. Em hebraico, significa... No judaísmo, em hebraico, significa entre para dentro de si mesmo. O desenvolvimento humano é isso. Entre para dentro de si mesmo. Conheça as suas emoções. Esse processo dói? É um processo doloroso? Sabe por quê? Você vai ter que olhar para as suas próprias emoções. Você vai ter que olhar para as coisas que estão te frustrando. Você vai ter que olhar para o seu casamento fudido para restaurar ele. Você vai ter que olhar para o seu filho usando droga para restaurar ele. Você vai ter que olhar para a sua empresa falida para restaurar ele. Você vai ter que ter posicionamento e parar de julgar o mundo. Falar assim, não, chega. Não é mais o meu marido. A culpa não é dos meus pais. É minha mesmo. Eu, mulher, vou me posicionar agora como mãe, como esposa de verdade. Eu tenho autoridade dentro dessa casa. É assim. É por isso que Deus criou mulheres. Viu? Ele que não era bom que Adão ficasse só. Então, por que você não governa a sua vida? É verdade. E aí, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o empoderamento feminino. Já que a gente já teve esse gancho aí seu, vamos lá. Hoje em dia, muito a gente ouve falar sobre empoderamento feminino. O que é esse empoderamento de verdade? O empoderamento é a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. É preciso deixar claro aqui que eu não trabalho com feminismo. Porque eu vejo muito pessoas, essa semana aqui em Piu e eu fui abordada demais com isso. Ai, mas empoderamento é feminismo. Não, Amada, você está muito mal informada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Empoderamento é a mulher que já está no mercado fazendo alguma coisa, se posicionar como uma mulher de conhecimento e com autoridade naquilo que ela faz. Isso é empoderamento. Por exemplo, eu, Amada, sou empresária. Então, eu trabalho com pessoas o tempo todo. Logo, o que acontece? Quando alguém tenta me diminuir por eu ser mulher no meu mercado, eu tenho que me posicionar. Com certeza. Eu tenho que ser empoderada. Vou te dar um exemplo. Outro dia, eu estava lá em São Gotardo fazendo esse mesmo projeto aqui, que eu faço ele em vários estados do Brasil. E aí, eu fui conversar com um empresário de uma empresa muito grande lá. E a gente foi falar sobre o negócio. E aí, eu, tem gente fechando o negócio lá. Aí, ele pegou e meio que desmereceu. Ele falou assim, ele não estava falando comigo, ele estava falando com outra moça. A moça que estava da outra empresa do meu lado. Ah, mas não sei o quê, porque isso, não sei o quê. Aí, quando eu vi que ele começou a se posicionar, tipo assim, não, eu sou homem, a minha voz é maior, eu sou autoral aqui, você é mulher, você me respeita. Aí, eu entrei. Aí, eu entrei. Aí, eu virei para ele e falei assim, senhor fulano de tal, só interrompendo a conversa de vocês, mas só o fato dela ser mulher implica nela fechar uma negociação com você, então, você não pode fechar comigo para a sua empresa. Porque eu sou mulher e eu que faço a gestão aqui dentro. E aí, como você responde isso? Aí, ele logo parou. Por quê? Porque eu pus uma presença de comando ali. Empoderamento é isso. É você colocar presença de comando. É você ser forte, confiante, autêntica naquilo que você é. Empoderamento é isso. É lutar pelas suas verdades, pelos seus sonhos, pelo aquilo que você acredita. É isso mesmo. Ó, o que eu estava pensando aqui, né? Quando a gente pensa numa mulher empoderada, né? Falando assim, para todas as pessoas que não enxergam isso, ou talvez não tenham essa visão de como realmente é. Você pensa numa mulher empoderada, eu tenho certeza que 80% das pessoas vai pensar numa mulher que acorda de manhã, que tem uma funcionária em casa, que tem aquela família margarina, que pega uma pasta e sai toda arrumada, maravilhosa, cheirosa, entra num carro, sabe assim, um carro chique, desce na sua empresa, resolve coisas o dia inteiro pelo celular, e almoça fora, tal. Isso condiz com a realidade? Absolutamente não. Uma mulher empoderada é uma mulher que coloca a cara no mercado para fazer acontecer. A mulher empoderada é a mulher que está fazendo o que eu estou fazendo aqui, que coloca um tênis, uma calça leg durante o dia inteiro e vai de comércio em comércio oferecer um produto. Isso é empoderamento. Eu, por exemplo, não tenho uma secretária em casa, porque o meu tempo é, na mesma hora que eu estou aqui, eu já estou em outra cidade, já estou em outro lugar. Empoderamento é uma mulher que é mãe, esposa, empreendedora, cuida de casa, lava, passa, faz comida. Isso é uma mulher empoderada. É uma mulher que se organiza, que faz o ecossistema gerar, que faz o negócio acontecer. Agora, essa ideia de uma mulher perfeita, que está sempre em cima do salto, que está sempre... Isso aí é uma... É um estereótipo criado. É uma criação, fantasia na vida da mulher que não existe. Por exemplo, quando que o empoderamento surgiu? Na Revolução Industrial. Quando as mulheres tiveram que colocar a mão lá dentro das indústrias. Aí o que que descobriram? Opa, essas mulheres fazem mais carro do que homens. Mas vamos pagar menos para elas, né? Mas vamos pagar menos para elas. Porque elas são mulheres. Por que vão pagar igual? Então, assim, não existe isso. Agora, a mulher empoderada é a mulher que está sem maquiagem, está com a sobrancelha sem fazer, porque trabalhou a semana inteira, cuidou dos filhos. Isso é empoderamento. Isso é lindo de ver. Isso é empoderamento. E você acha que, por exemplo, quando a pessoa vai atrás, né? Ela fala assim, não, agora eu quero me tornar uma mulher empoderada. Com esse sonho romântico lá que ela tem, sabe? Quando ela começa a desfazer esse romantismo, que ela começa a enfrentar realmente o processo, você... Tem muita gente que pensa em desistir? 99% desistem. Jura? Juro. Vou te dar um exemplo. Por que você acha que no Brasil as mulheres empoderadas são Luísa Trajano, Cristiane Arcângeli, Camila Farane, né? Essas poucas mulheres. A gente consegue citar poucos nomes. Por quê? Porque desiste. Porque, deixa eu te contar, a fantasia de uma mulher de carrão zero, de salto alto e maquiagem no empoderamento, só existe na mente das mulheres que não têm conhecimento. Empoderamento, minha amiga, é você colocar a cara no sol. Agora eu quero ver, você pegar ali mil panfletos, sete horas da manhã, colocar um tênis no pé e ficar na rua de sete da manhã até cinco da tarde, de loja em loja, batendo, 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 para no final de semana você pegar lá seu carro, ir para a praia e se divertir. Não, eu não dou conta. É muito difícil, Amanda. Ah, nossa, o salto é tão quente. Ah, não, peraí, deixa eu assinar minha carteira aqui e ganhar mil e quinhentos reais por mês, porque para mim é melhor. Porque empoderamento, quando você é empoderada, você é uma mulher de sucesso, logo você, sua conta bancária é diferente de uma conta bancária de um CLT. Mas existe compromisso e dedicação. Amanda, e quais são as dificuldades que uma mulher enfrenta quando ela resolve tomar as rédeas da vida dela? Ela mesma. A maior dificuldade é ela mesma. A maior dificuldade é ela mesma. Por quê? Porque a mulher, por ela vir de um sistema, onde lá na Revolução Industrial você vai receber menos por ser mulher, ela já entrou no papel de vítima. Ela já é a vítima da história. Ah, eu sou a vítima, eu sou a coitadinha, e ela precisa enfrentar primeiro o vitimismo dela, as dores dela. Ah, eu faço isso, eu passo por isso porque eu sou mulher. Ah, isso porque eu sou mulher. Não, gente, está na hora de acabar com esse vitimismo. Está na hora de você parar de se posicionar como a coitadinha da história, como a fracassada, a sofredora, a mulher sofredora, e dar um novo passo na sua vida. Porque enquanto eu sou a vítima, enquanto eu sou a coitadinha da história, logo é assim que as pessoas vão me ver. Porque nós estamos no século XXI. As coisas já não são mais Revolução Industrial. Aqui já é Revolução Tecnológica. Então, assim, está na hora de sair do vitimismo. Não é porque você é mulher que você não pode. Pelo contrário, é por você ser mulher que você precisa colocar a cara. Porque quando você transforma a sua vida, você transforma a vida de dezenas de mulheres. Toda mulher pode mudar a vida? Toda mulher. Independente de onde ela esteja, dos traumas que a vida tenha trazido para ela, das dores, dos percalços no caminho, toda mulher é capaz? Toda mulher é capaz de mudar a sua vida, a sua história. Toda mulher é capaz de se tornar uma empreendedora de sucesso, uma mãe de sucesso, uma esposa de sucesso, uma filha de sucesso. Toda mulher é capaz de viver o sonho que ela quiser. Mas tem um único ponto. Ela precisa lutar contra ela mesma, não é contra o mundo. É contra ela mesma. A luta é contra mim. Todos os dias eu brigo, não é com a cama, para mim acordar seis horas da manhã e para ir para a academia. É com o meu cérebro. Não, espera aí, eu consigo, eu vou. Eu preciso do foco, eu vou. Porque se a gente ficar dependendo também da sua vontade de fazer alguma coisa todos os dias, você falha muitos dias, porque a gente não pode ficar à mercê da vontade, né? Muita coisa a gente não está com vontade de fazer. E mesmo assim, você levanta, vai lá e faz, porque aquilo é seu foco, seu objetivo lá na frente vai ser alcançado, mas para isso você precisa passar por esse caminho, né? Pessoal, vou soltar mais uma música para vocês, vocês estão gostando do programa, né? Eu estou amando, estou aqui, só pegando as dicas dela, e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui para vocês. Até as nove horas da manhã, a gente está rapidinho, ai, está quase acabando, mas calma que ainda tem muita coisa boa. A gente recebeu mensagens aqui, que a sua entrevista já está fazendo efeito em várias pessoas, viu, Amanda? Isso é muito bom, né? É o objetivo que a gente tem, se a gente conseguir aqui mudar a vida de uma pessoa, eu acho que a gente já alcançou o nosso objetivo, né? É, com certeza. E a gente estava falando de empoderamento feminino, né? Eu queria saber de você, você recebe muitos relatos de mulheres, que depois que elas se empoderam, por exemplo, que elas causam um pouco de desconforto nos homens? Eu já escutei muitas mulheres assim, poderosas, falaram, gente, eu não recebo nem cantada, porque as pessoas ficam com medo de chegar até mim. Você recebe esse tipo de relato? Sim, absolutamente. O que que acontece? O empoderamento, ele é igual a propósito. Ele é intimamente ligado a propósito de vida. E o que que é? O propósito, ele te move, ele faz você ir, ele te impulsiona, né? Ele alimenta o seu ser, ele alimenta você, mulher, todos os dias pra viver essa sua versão, essa sua melhor versão. Porque, na verdade, você, mulher, já foi criada por Deus nessa perfeição. Ele falou pra você governar sobre todas as coisas. Da mulher é o domínio, do homem é o governo. Só que se você não pegar essa ideia, você vai ser a escrava de toda a história. Então, a mulher, quando ela pega aquilo que Deus entregou pra ela e aplica na vida dela, que é o domínio, o homem é o governante. É o cara que sai, que vai fazer as coisas, e papapá, aqui as pessoas trazem a ideia que é o cara que tem que trabalhar. Mas as pessoas esqueceram de que a mulher é o domínio, a comandante. Então, o que você faz? Quando você veste isso, você se torna o feminino de quem? A deusa. E quando você é deusa, o que acontece com você? As pessoas, todo mundo, ai, eu vou fazer isso? Não tenho medo de Deus me castigar? Entendi. As pessoas começam a te olhar com esses olhos. Só porque elas se esquecem que uma pessoa de propósito, ela ajuda outras mulheres. A hora que você falou isso, me deu uma vontade, vou ter que falar. Gente, vamos lá. Deus fez a grande obra-prima por quê? E antes teve o quê? O rascunho, óbvio, né? Sempre tem o rascunho antes da grande obra-prima. Maravilhosa. Agora a gente vai falar de empreendedorismo feminino. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que alguma vez na vida já pensaram, falaram, gente, eu não quero mais essa vida, eu já cansei de bater ponto, cansei de ganhar pouco. Ou, às vezes, a pessoa que se divide em duas jornadas de trabalho, ela trabalha ali todos os dias, e no final do dia ela sai para vender um salgado, faz um salgado, vende um bolo, vende trufa, vende alguma coisa. Essa mulher já é uma empreendedora? É, ela é uma empreendedora. Nós já nascemos empreendedores, tá? Nós já nascemos livres para prosperar. Empreendedorismo é igual a prosperidade. Nós já nascemos livres para prosperar. Só que o sistema, ao longo da nossa vida, nos coloca, não, vai ganhar só R$1.500 por mês, porque isso é zona de conforto. Ah, peraí, eu acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, trabalhar de 8 a 5, ganhar R$1.500, no sábado até meio dia, ai, para mim está bom demais, porque o empreendedor, ele trabalha de domingo a domingo. Sim. Ele não tem tempo. Tem gente que fala assim, ah, eu vou empreender porque eu vou ser dono do meu negócio, dono do meu dinheiro, dono da minha vida. Não, amada. E a gente vai passar o dia inteiro deitada. Fica na carteira de trabalho, fica na CLT, porque empreendedorismo é igual a movimento, é igual a gerar solução. As pessoas trazem uma ideia, ah, eu estava em uma reunião com o Sebrae, eu e o Sebrae, nós nos conectamos em algumas vezes, nós sempre estamos em conexão aí, a gente faz uns bate-papos de vez em quando, e outro dia, a mulher do Sebrae de São Paulo falou para mim assim, Amanda, sabe qual que é o maior problema que eu tenho aqui? É que as pessoas vêm procurar ajuda para abrir empresas por causa de dinheiro, e esquece do propósito. O que tem que mover a sua empresa não é o dinheiro, mas é o propósito que te alimenta. Qual que é o seu talento, Mari? O meu talento? Ah, com certeza, é a comunicação. Então, o talento da Mari é a comunicação, logo, ela tem que empreender nessa área. Você vai empreender porque você ama isso. Com certeza. não por causa do dinheiro, não por causa do dinheiro, buscar as coisas, buscar o reino dos céus e a justiça, por que que eu faço essa semelhança entre Bíblia e o mundo físico aqui fora? Porque a Bíblia é o livro mais sábio que existe, só que as pessoas trazem uma ideia de que ela é um negócio que você tem que estar lá na igreja, sentar todo domingo lendo. Peraí, vai lá ler para você aprender o que tem para te ensinar ali. Por exemplo, Salomão, tudo que eu aplico na minha empresa, eu tiro de provérbios. Peraí, está acontecendo alguma coisa errada aqui? O que que Salomão fez nos negócios dele? Porque Salomão foi o cara mais rico do mundo. Até hoje, em século 21, não existe, não tem nenhum homem que conseguiu construir o patrimônio que Salomão conseguiu. Então, assim, empreendedorismo é você sair da zona de conforto, é você movimentar e é você compreender que você vai gerar renda, você vai gerar emprego, você vai movimentar a economia. Se você está abrindo um negócio só por causa de dinheiro, lamento te informar, o seu negócio não vai ficar no mercado. E isso é comprovado, não é por mim, pelo IBGE, pela ONU e pelo SEBRAE, vocês podem abrir as pesquisas aí no Google. O SEBRAE, nos últimos três anos, é comprovado que anualmente 80% das empresas que abrem por ano são fechadas no mesmo ano por falta de propósito. Eu vou abrir um negócio para me ganhar dinheiro e esquece de que precisa ser de amor, de comprometimento e dedicação. E quais são os desafios que uma mulher empreendedora enfrenta que os homens escapam, assim, dão aquela escapulidinha? Na verdade, dentro do empreendedorismo, não há aquela grande diferença, assim, o homem enfrenta isso, a mulher enfrenta isso. Não, na verdade, é até mais fácil para a mulher em alguns pontos, por ela ser mulher, porque veja só, o homem, ele tem uma caixinha dentro do condicionamento cerebral dele, que ele funciona focado só naquilo ali, então, por exemplo, você coloca o cara ali no sistema de computador, ele fica ali, horas, mas faz só aquilo, a mulher não, a mulher, ela gera uma equipe, ela consegue ajudar o pessoal do RH, ela consegue ligar e marcar reuniões, ela faz mil coisas dentro da empresa. Com certeza, e ainda liga lá na creche para ver se os filhos estão tudo bem, cuida do marido, se precisar comprar um remédio, está febre. Ela faz mil coisas, então, na verdade, chega a ser mais fácil quando ela olha com essa facilidade, mas se eu olhar para mim assim, ai, é tudo tão difícil para mim, vai ser mesmo mulher, mas se você fala, as coisas para mim, agora a partir de hoje, eu posiciono na minha vida e eu vou fazer ser fácil, ninguém vai te parar, agora é sua vida, é sua escolha. Por que a gente tem tanto medo de se comprometer e começar um negócio? Porque a gente está acostumado na zona de conforto, é muito mais fácil eu ficar aqui, ou deixa, eu por exemplo, agora, eu vou sair dessa reunião, eu tenho mais três reuniões dentro de uma hora de prazo. Se eu estivesse na CLT, eu trabalharia até meio dia e pararia, sabe, eu trabalho 15 horas por dia, todos os dias. Eu estou numa cidade onde eu não conheço ninguém, conheço agora a Mari, o pessoal aqui da rádio, o Jonathan, o pessoal da minha academia onde eu estou treinando, mas eu cheguei aqui como um indivíduo do planeta Terra que não conhecia ninguém. Então, assim, Mari, existe muito isso, é a nossa zona de conforto, né, quando eu determino, porque esteja apta para enfrentar os desafios, para a gente fechar a entrevista aqui, não queria, mas eu preciso. Vamos lá. Aquela história de que a oportunidade passa uma vez na vida da gente e se você não agarrar, foi. É verdade? Não é verdade. Não existe oportunidade que passa na sua vida e vai embora e se você não agarrar, vai. Oportunidades são criadas. Você cria oportunidades. Você cria oportunidades. Vocês acham que eu estou aqui hoje na Onda Oeste porque uma oportunidade passou na minha porta e caiu do céu? Eu passei aqui na porta, olhei e falei, gente, aquele negócio ali, o que é aquilo? Olhei a Onda Oeste, falei, gente, alguém sabe falar que é Onda Oeste? Ah, é a rádio da cidade. Falei, ah, é? Então é lá que eu vou. Criou a oportunidade. Oi, gente, tudo bem? Gostaria de falar com a pessoa responsável aqui, conhecer mais sobre vocês. Aí vim, conheci aqui o pessoal da rádio, logo me conectei com eles, logo nós estamos aqui fazendo um programa. Eu criei a minha oportunidade. Ah, Amanda, eu estou aqui em Piuí fazendo o evento que eu vou falar agora pra me fechar aqui, à toa, não. Peraí, eu vim aqui, andei na cidade, sozinha, fiquei aqui em um hotel, olhei a cidade, o ecossistema, a economia sozinha, peguei minha malinha, voltei pra minha cidade, sentei, montei um projeto e voltei pra fazer o evento. Eu criei as minhas oportunidades. Agora, enquanto você fica no sofá esperando as coisas acontecerem, minha amiga, hum... Aí não vai, né? Vai não. Aproveita e convida o pessoal pro evento, Amanda. Vou convidar, gente. No dia 16, eu estou aqui promovendo esse evento, tá? Chama Segredos da Mente Feminina. Eu vou entregar todos os segredos que as mulheres empoderadas, que as mulheres de sucesso aplicam na vida delas. Por quê? Porque se todo, se vocês soubessem, tava todo mundo aí bombando nas redes sociais, bombando no mercado. Então a gente vai entregar os segredos da mente feminina. Porque existem segredos dentro de coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida que eu paguei caro pra aprender. Eu paguei pra sentar na mesa com mulheres. Por exemplo, tem grupo de WhatsApp que eu pago caro pra estar dentro daquele grupo ali, pra aprender com aquelas mulheres ali. Então, assim, são segredos que, infelizmente, o Brasil não permite a gente... O sistema hierárquico do capitalismo não permite que a gente compartilhe aleatoriamente. Então você tem que estar dentro de um lugar certo, com as pessoas certas, pra aprender de forma certa. Então o evento, ele vai trabalhar três pilares da vida de uma mulher, que é a gestão das emoções, desenvolvimento humano, empoderamento e empreendedorismo. Isso aqui foi só uma palinha pra vocês verem. Nós temos aí mais quatro palestrantes. Vai ser num domingo, dia 19 do 6, a partir das 14 horas. E são sete horas de imersão. E dentro do evento tem a feira de empreendedorismo, só para as mulheres. O que é essa feira de empreendedorismo? Essa feira de empreendedorismo, as patrocinadoras do evento, eu abri vagas pra alguns patrocinadores, elas podem montar as suas tendas, levar os seus produtos lá. Lembrando que dentro do local do evento, lá no estalo, nós organizamos, já tem a mesa lá de dois metros por um pra que você monte o seu estande, é só você levar seu produto, né? O pessoal da Onda Oeste vai estar lá cobrindo essa parte do evento. E eu cheguei aqui, fui muito bem recebida, né? Aqui em Piuí, apesar de chegar aqui a louca sozinha, e eu já quero mandar aqui um alô, aproveitar a oportunidade e agradecer aqui vocês da Onda Oeste, né? Que estão com a gente aí, vai estar lá no evento, fazendo essa cobertura. Agradecer também o Cicobi, que é um dos nossos patrocinadores oficiais, a marca deles está com a gente, o time de mulheres dele vão estar lá representando esse evento. A Dandão, padaria, que vá, ela nem sabia que eu era do evento e já chegou e falou assim, ó, vem cá, vou te dar, eu sou vegetariana, Te dá uma empadinha de palmito, me deu, e eu falei, gente, essa mulher aqui, fui me conectar com ela, eles vão mandar o coffee break para as meninas dentro do evento e o café, tem um café que vai mandar também, um café para as meninas lá. E as cotas de patrocinadores, né? Eu tenho os meus patrocinadores e as cotas estão abertas, né? Eu ainda tenho três vagas, três cotas de patrocinadores, era para a gente ter fechado ontem e eu deixei aberta, três cotas. O valor dessa cota é R$300, R$300, você vai estar dentro do evento com a sua marca, com a sua logomarca, com mais as melhores empresas da região, porque a gente está fazendo cobertura Arcos, Bambuí, Guapé, Capitólio, Piuí, Pimenta e Formiga, tá? Então você vai estar com essas marcas dentro e lá você vai ter a oportunidade de conectar. Todas as vezes, só para me fechar aqui, que a gente coloca os patrocinadores junto com as mulheradas dentro do evento, a gente está esperando 80 mulheres com 37 vagas já preenchidas. O que acontece? Essas mulheres dobram o faturamento, porque a gente provoca isso dentro do evento, para que elas apoiem umas às outras e comprem uma das outras. No nosso último evento em Rio Paranaíba, elas dobraram o faturamento em 60 dias, porque passaram a comprar uma das outras. Muito legal. Que maravilha. Amanda, muito obrigada pela sua disponibilidade por você ter vindo. Eu adorei te conhecer. Foi muito gostoso. a gente recebeu aqui várias mensagens agradecendo por essa entrevista. Pessoas falando que estão até emocionadas em casa. Então, assim, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te conhecer. As portas da Onda Oeste estão sempre abertas para você. Todas as vezes que você quiser passar por aqui, por favor, venha. Nós estamos à disposição. Ah, é claro que eu venho sim. Muito obrigada, Mari. A Mari, desde o primeiro dia que eu vi ela, sempre sorridente, feliz. Eu falei, que mulher é essa? e mulheres, tenham coragem, humildade e verdade para aprender e para posicionar e para transformar a sua vida. Primeiro que a gente precisa ser humilde e entender que você precisa de ajuda para mudar a sua vida. Esteja lá no evento, liga aqui no número agora, vou deixar o número aqui agora, já reserva a sua vaga. Você que tem uma loja que está começando agora ou que seu negócio precisa de um impulso, seja patrocinadora, tá? Entra para patrocinar lá, entra, coloca sua marca lá dentro com as empresas para você ser vista aqui na região. É 34, o DDD, 34, 9, 93, 16, 24, 12. 9, 93, 16, 24, 12. Já liga aí, garante sua vaga, garante seu lugarzinho lá porque vai ser espetacular, maravilhoso. Então é isso, beijo no coração de vocês, muito obrigada e nós nos vemos. Pessoal, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Esse foi o nosso programa Mulheres. Muito obrigada, sábado que vem eu volto com mais mulheres e mais assuntos para a gente. Um beijo, curtam o sábado de vocês, bom fim de semana. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.